Olá, pessoal! Hoje, finalmente, eu vou estar jogando o Play Together. Esse jogo parece ser muito divertido. Então, vamos lá! Ei, você está aqui? Olá, estive à sua espera. Eu sei que é muito para aprender, mas você vai se acostumar. Vou te dar uma explicação detalhada assim que você chegar à praça. Mas, primeiro, vamos personalizar sua aparência. Pessoal, não tem muito o que mudar. Eu só vou mudar o rostinho mesmo e, no próximo vídeo, a gente renova o visual do personagem. Agora é hora de colocar o nome do meu personagem. Prontinho! Então, vamos continuar. Bem-vindo à praça! Nossa, quanta coisa divertida! Mas, primeiro, o mais importante. Temos de comprar roupas novas. Não posso dar isso de graça. Que tal trabalhar e ganhar algum dinheiro? Ok, então, vamos lá! Olá, Camila! Eu sou a senhora Info. Recebi uma mensagem do gerente. Então, você deseja ganhar estrelas? Aqui é onde você pode encontrar as missões. Toque no botão no canto superior esquerdo para verificar as missões para iniciantes. Existem inúmeras missões emocionantes. Complete as missões e ganhe recompensas. Que tal irmos primeiro à pizzaria? Que tal irmos primeiro à pizzaria? Fale com o Tio Mino e entregue a pizza. Até mais! Olá, sou o Tio Mino. Você deve ser Camila. Você deve estar aqui para trabalhar. Então, pegue esta pizza. Prontinho! Pizza entregue e recompensa recebida. Então, é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo!